Olá, boa noite pessoal, se forem entrando puderem acenar de alguma forma, verificar se o áudio está ok, só confirmando, o Matheus já está entrando também, oi, oi, boa noite, oi, boa noite Matheus, tudo bem Mário? Tudo jóia, e você? Tudo bem, boa noite pessoal também que está entrando, estou ouvindo, estou ouvindo bem. Beleza, só confirmando. E você está me ouvindo bem, está bom, a imagem também está ok? Perfeito, perfeito. Boa noite a todos também que forem entrando, né? E aqui eu, normalmente sou eu, Mário Jorge, falando com você em consciência e trazendo aí algumas perspectivas diferentes, entrar em contato com novas pessoas que também estejam alinhadas, tenham algo para contribuir e no nosso canal aqui, My Big Tom, minha grande teoria de tudo, baseada nas ideias de Tom Campbell e na minha própria experiência em busca pessoal também. E já faz algum tempo que eu acompanho o canal do Matheus, que é o Longe de Maia, né? E eu comentei com ele esses dias que o nome também provavelmente me atraiu, né? A gente nunca sabe como é que chega, o universo lança essas coisas, né? E eu comecei a segui-lo e achei muito interessante as colocações dele, muito alinhadas, muito úteis, muito bacanas para as pessoas. E a gente foi conversando, conversando e acabou chegando. Fizemos algumas tentativas anteriores, né, Matheus? Acabamos nos sincronizando uma data e dessa vez deu certo. Então, fico muito feliz de recebê-lo aqui no canal. Fique à vontade para falar umas palavras suas também aí, falar alguma coisa. E se você puder já contar um pouco para o povo do meu canal aqui, um pouquinho de quem é você, o que você está fazendo, é bom também, porque o pessoal já vai tomando conhecimento, tá bom? E muito obrigado a todos que estão aqui interessados em participar de mais essa oportunidade de expansão da consciência, que é um tema conjunto aqui de ambos os canais. Então, primeiramente, boa noite a todo mundo que está entrando. Boa noite, Mário. Obrigado, né, por essa troca aqui que a gente está tendo. Como você falou, a gente já se seguia ali no Instagram há um tempo. E é engraçado que nada é por acaso nessa vida. E é uma coisa que me fascina bastante o como essas peças, essas coisas vão se ligando, vão se encaixando. E o teu Instagram, não sei como é que eu fui seguir ele, como é que a gente se encontrou, como é que a gente se conectou ali. Só que uma coisa que eu reparava bastante é que muita gente que estava ali no meu Instagram, estava no seu também. E tinha bastante gente também que nos meus vídeos, nas publicações, me mandavam mensagem também me recomendando o seu trabalho. Recomendando para conhecer o trabalho do Tom também. Daí eu já percebi que tinha uma ligação. E aí nada sendo por acaso. A gente teve essas tentativas, essas conversas de fazer um bate-papo ao vivo. Mas as coisas não foram se encaixando. Então, talvez não era o momento. Mas agora, se a gente está aqui, então significa que não é por acaso. E quando essas oportunidades acontecem, mesmo que a gente tome as decisões, dê os passos, faça as escolhas, muitas vezes isso está sendo orquestrado por algo maior do que nós. E é isso que, de alguma forma, também faz com que a gente mantenha essa curiosidade e essa confiança de que, bom, já que aquilo ali está sendo chamado há um bom tempo, então vamos ver o que tem ali, vamos ter essa conversa. E aí a gente conversou ontem, senti já bastante conexão contigo. A gente teve aquela conversa ali e o nosso conteúdo tem bastante coisa parecida, já que a gente fala sobre a expansão da consciência, reconhecendo que, por mais que tenham várias formas de falar sobre isso, de falar sobre a vida, sobre espiritualidade, no fundo, no fundo, todas as coisas se conectam, se complementam. E a minha busca, falando um pouco sobre mim, falando também sobre o nome ali da página, é que a minha busca começou quando eu percebi que muitas coisas que eu tentava fazer eu sentia um certo bloqueio. É como se quando eu fosse ir para o mundo, fosse me expressar, eu sentisse esse bloqueio, algo que me impedisse de, de alguma forma, expressar a minha essência, aquilo que eu era. E aí, já que a gente está falando da expansão da consciência, a expansão da consciência nada mais é do que nos trazer a ciência, nos deixar cientes daquilo que já está ali. Então, o que é infinito, aquilo tudo que é, não tem como expandir. Mas a percepção sobre ele, sim. Então, a gente não vai se tornando alguém, mas vai deixando de ser todas aquelas coisas que não é. E vai despertando para quem sempre foi. Só que nesse processo da vida, quando a gente vai vivendo, entrando na adolescência, se desenvolvendo, muitos condicionamentos são, de alguma forma, colocados diante de nós, fazendo com que a gente não consiga, muitas vezes, expressar aquilo que a gente realmente é. Não ter a ideia própria, não ter a vontade própria. Às vezes, uma coisa que a gente acredita nem é aquilo que a gente realmente acredita, mas é uma crença que vem de muito tempo, ou de outras pessoas, de um condicionamento, assim, de uma forma geral. e essa minha busca começou quando eu tinha, por volta dos 15 anos, fui fazer uma apresentação de um trabalho, e eu sempre fui uma pessoa muito tímida. E aí eu percebi que, quando eu fui fazer aquele trabalho, quando eu fui apresentar, ou quando eu fui me apresentar lá na frente das pessoas, algo me impediu muito de fazer aquilo. Os meus próprios bloqueios, algo que eu percebi que, quando eu fosse me expressar, quando eu estava tentando me expressar, eu tinha vergonha, tinha algo que estava me bloqueando. Então, eu fui buscar esse desenvolvimento. Fui buscar tirar todas essas barreiras, porque eu percebi que era algo que estava me impedindo de ter um contato com a vida. Eu não estava conseguindo ser eu mesmo, não estava conseguindo me expressar. E aí eu fui buscando esse autodesenvolvimento, nos estudos, acabei também me conectando com a espiritualidade. Nada sendo por acaso, as coisas foram surgindo, os estudos foram surgindo, eu fui me conectando, sentindo mais ressonância com algumas coisas. E aí eu fui buscando esse autoconhecimento. E aí eu percebo que essa expansão da consciência, ela tem total ligação com o autoconhecimento. Porque a gente não consegue conhecer o que está lá fora sem conhecer o que está aqui dentro. Porque nesse processo, a gente vai perceber que o que está lá fora é o reflexo do que está aqui dentro. Então tem até aquela lei universal, né? Da correspondência, se eu não me engano. E o que está em cima é como o que está embaixo. Então, o que está fora é o que está dentro. A gente projeta aquilo que está dentro de nós. Então, mesmo que a gente saia para essa busca de conhecer o universo, a vida, buscar esses significados, inevitavelmente a gente vai ter que se deparar com esse autoconhecimento. Aquelas coisas que em mim impedem de me conhecer e saber quem eu sou de verdade. Então, assim como acontece essa expansão da vida, do universo, é a mesma expansão que acontece dentro da gente. Onde a gente vai expandindo e reconhecendo aquelas coisas que já estavam dentro da gente. Ou aquilo que a gente é de verdade. Vai percebendo os bloqueios que estavam ali. e vai iluminando essas coisas. Tirando do caminho, da frente. Então, vou deixar você falar um pouco porque... Não, tudo bem. Não, tudo bem. Mas... O que você está falando faz todo sentido, né? Eu, às vezes... Tem várias metáforas que são úteis. Eu, às vezes, vejo uma que é muito útil que é essa questão da semente, né? Você já é uma semente do que você é, né? E você está aqui num trabalho de florescer e descobrir o que é isso. Na verdade, a gente não se percebe. É como se a gente fosse uma semente e olhasse e visse uma semente e não soubesse do que era aquilo. E aí, à medida que você vai vivendo e experimentando aqui, você tem a possibilidade de deixar isso florescer e descobrir o que é que você é. E... Então, é uma coisa bem interessante. Agora, a gente, às vezes, pelo caminho, se perde, se identifica com outras coisas, em especial por conta dessas crenças que você estava acertando, a gente nem descobre, a gente nem sabe que tem as crenças, né? Esse tipo de realidade que a gente vive hoje em dia é uma realidade extremamente materialista. e nem estou falando da questão de consumismo aqui, né? Ela é materialista porque ela tem uma base de acreditar que as coisas são materiais. E estamos falando, por favor, com certeza, de expansão da consciência aqui. Não tenha dúvida de que todos esses assuntos estão dentro do escopo aí. Mas, então, esse processo de evolução, de crescimento, de descoberta, se a gente não fosse tão atolado em crenças, a gente faria ele com muito mais naturalidade. E a questão, voltando à questão do materialismo, antes que eu me perca, é o materialismo no sentido de acreditar que a realidade é construída de blocos de matéria. Isso é uma coisa que vem lá de trás, da época dos gregos, que começaram com a ideia do átomo e tudo mais, que era uma partícula indivisível. O átomo se mostrou muito divisível e já acharam centenas de partículas e não encontraram matéria alguma. Ele foi subdividido, mas a verdade é que a realidade não é material. A física quântica, como a gente teve que conversar antes, ela mostra claramente que a realidade é informação. A informação é algo da mente, é algo da consciência, é algo da fonte de tudo. não é que a fonte constrói com martelo e picareta e cimento. Ela constrói as coisas a partir como alguns chamam a mente de Deus. Aqui em Maipigitou, o Tom costuma usar palavras mais neutras, então ele chama de consciência fonte, de sistema de consciência maior, para evitar que as pessoas caiam em trilhas, onde já começa a fazer conexão com as próprias crenças que já tem, então ele procura explicar tudo isso de uma forma que eu acho uma coisa positiva, porque para mim funciona, e tem certas coisas que você foi forjado naquelas crenças antigas, tem uma dificuldade danada de já se livrar delas nesse esforço de expansão, e aí você, sem querer, começa a usar palavras daquelas lá que te remetem àqueles pensamentos da crença. Então, o fato de você usar um conjunto de palavras mais neutras para discutir, para conversar essas coisas, na minha opinião, facilita, para mim facilitou, e eu acredito que para muita gente facilita, ainda que não seja para todos, tem pessoas que lidam muito bem com isso, não há problema algum, cada um escolhe as palavras que quiser usar, mas é só explicando aqui para quem nos segue, quem nos está acompanhando, o que é, por que que o Tom, e que eu sigo também a linha dele, adotamos aí esse tipo de palavras mais isentas, para evitar que a gente traga para a memória aquelas coisas, eu, por exemplo, fui criado na religião católica, fui coroinha, um monte de coisas, se fosse pela vontade da minha avó, tinha virado padre, e assim por diante, mas a questão é que você entra naquela linha e aquilo tem um monte de coisa, um pequeno senhor de cabelo branco, roupa branca, barba branca, anotando seus pecados lá para te punir depois, então assim, então, é o que acaba sendo associado, é claro que dentro do meu esforço, por exemplo, hoje eu não me incomodo mais com isso, não me incomoda, mas eu acho que o uso dessas palavras mais neutras favorece o contato e sem contradizer necessariamente nada, quer dizer, a fonte de tudo é a fonte de tudo, se você quiser chamar ela de fonte de consciência maior, do que quer que queira chamar isso, ou de Deus, não muda o fato de que é a fonte da criação de tudo, que agora aqui a gente costuma descrever isso como uma consciência fonte, um sistema maior de consciência para o qual eu sou parte, eu também sou consciência, estou experimentando a vida aqui através de um avatar, neste maia ilusão ou simulação que é real, não é que não seja real, isso é outra coisa curiosa, começa a falar em realidade virtual, ou você começa a falar em ilusão, as pessoas ficam achando que não vale, então não é real, não vale, não é matéria, não existe matéria, existe a percepção da matéria, e a gente enquanto está aqui, está experimentando isso dessa forma, está absorvendo essas crenças e está achando que as coisas são materiais, e que nós somos o personagem, que a vida é só esse intervalo entre o nascimento e a morte, e o que a gente não aproveitar e não acumular que acabou-se, bom, não é nada disso, não é bem assim, e disso trata a expansão da consciência, de nos mostrar que a realidade é muito mais profunda do que parece, e que essa experiência é apenas uma experiência que para nós e para nós ela é real e útil, pelo crescimento que a gente possa ter em termos de se livrar dessas crenças, se limpar, passar a sermos nós mesmos, descobrir o que somos, descobrir as propriedades disso, e passar a gozar mais de perto desse contato com a fonte e conosco mesmo. Eu acho que isso é uma expansão gigante, só você perceber que não é o corpo, não é o avatar, e curiosamente, não sei se você chegou a ver, hoje eu postei uma imagem de um garoto que eu adorei, um garotinho, sei lá, de poucos meses de idade, e ele está com o pezinho para cima, ele está segurando o tornozelo, aquela flexibilidade das crianças, ele está segurando o tornozelo com uma das mãos e mexendo com o pé e acompanhando com o olho, assim, parece que quem está mexendo o pé é um e quem está olhando é outro, mas é ele mesmo. Então, assim, ele está aprendendo a controlar o pequeno avatar novo, recém-adquirido, de pouco uso, e ele está aprendendo a mexer com aquilo, está se divertindo, e é tão bonito, tão lindo, tão natural, que chega, assim, é uma coisa linda, amorosa, carinhosa, uma coisa gostosa de ver. E você vê nitidamente o que ele está fazendo, ele está se adaptando, a consciência que ele é o ser, que ele realmente é, a lidar com aquele brinquedo novo, que é aquele avatar, que ele recebeu e que ele está se adaptando, que é que começa zerado em termos de habilidade, e ele vai experimentando o caminho dele e a semente dele, voltando no fio da meada, vai crescendo, e a gente, às vezes, tenta forçar para cá ou para lá por conta dessas crenças que você citou, e acaba se desgastando e perdendo o caminho, e não é bem assim, trata-se mais de você ser natural e deixar a semente crescer, do que você, daquilo que você é, do que você ficar tentando forçar a barra porque você acha que deve ser uma coisa ou outra. Exatamente, e como você falou, essa experiência, ela é real, então, até mesmo esse nome que eu coloquei, Maia, desde que eu coloquei esse nome, eu tive algumas compreensões diferentes sobre o que ele significava para mim, porque quando eu comecei nesse processo, quando a gente, talvez comece a se despertar, a gente olha para a vida como a Matrix, a ilusão, isso, aquilo, mas na verdade, a ilusão não é essa vida, essa experiência, mas a forma como nós olhamos para ela, bem como você falou, a percepção que a gente tem dela, isso é ilusão, e eu percebi que essa ilusão, ela está muito fixada na gente, quando a gente começa a se separar da fonte que está em nós, então, se a gente vem dessa fonte, nós somos extensão dessa fonte, e aí eu trago muito essa ideia da essência hoje, então, a essência que eu falo é como se fosse também a extensão dessa fonte, porque, assim como nós criamos algumas coisas nessa vida aqui, como, por exemplo, eu vou fazer um desenho no papel, eu vou desenhar alguma coisa aqui, eu vou criar esse desenho, esse desenho não vai ser eu, mas ele vai ter a minha essência, porque fui eu que fiz ele, então, não sou eu aquele desenho, mas ele tem, tem eu nele, eu estou nesse desenho também, de alguma forma, então, para eu me conectar com essa fonte, eu tenho que me conectar com essa fonte que está em mim, porque se nós somos extensão dela, a partir do momento que a gente vai permitindo essa semente, aquilo que já está na gente e não está fora, a gente vai se conectando cada vez mais com a fonte, com Deus, com como você preferir chamar, né, então, o que está fora não é ilusão, mas, tudo aquilo que nós nos identificamos ou que nos incomoda, de alguma forma, está nos mostrando algo que está dentro da gente, não no sentido de eu sou assim também, mas eu preciso melhorar isso em mim, para que isso que está fora também mude, porque eu vou mudar minha percepção sobre isso, então, essa questão que você trouxe da, do que está fora, para não ser uma ilusão, mas sim a forma como nós olhamos para isso, é uma ilusão, é algo que eu tenho compreendido nos últimos tempos, digamos assim, nos últimos momentos, quando eu falo para se conectar com a essência, eu também me refiro para se conectar com a fonte, então, toda vez que, nesse processo de autoconhecimento, eu começo a me autolapidar, começo a deixar sair aquilo que já estava aqui, eu começo também a conhecer, mais de perto, essa fonte, que na verdade, eu sou a extensão dela, de alguma forma, em alguma percepção, eu também sou ela, em algum estado, diferente de consciência. Beleza, é isso aí mesmo, a questão de, como é que você pode conhecer qualquer coisa, não é do lado de fora, é do lado de dentro, porque nós somos como uma, aquela história do, em cima com embaixo, que você citou, que vem das leis herméticas, lá e do Caibalion, é uma das frases, o Hermes Trimegisto, do Antigo Egito, supostamente, até onde a gente possa saber, e ela está refletindo estas coisas, mas, porque, no alto, você pode chamar de, é a fonte, ou embaixo, assim, existem várias associações possíveis, e é você, e você não está desconectado, mas a gente for para o lado do Maivictor, até para esclarecer aqui também, da forma de ver, pela, avaliação científica do tom, da espiritualidade, se quiser chamar assim, o que ele foi experimentar, e tirou algumas conclusões, usando método científico e física, mas, não deixa de ser sobre o funcionamento da realidade, e que, muitos conhecem como espiritualidade, como eu estava te comentando antes, ele tem essa, essa metodologia de descrever, de uma forma racional, que facilita, para aquelas pessoas que, que vêm por um caminho mais racional, onde, a gente tem, eu tinha muita rejeição, por conta dessa questão da, de, de percepção, de insight, de, toda essa parte, vamos dizer, soft, eu sempre achei que era um resultado da mente, né, que a minha mente era muito poderosa, e que era eu mesmo, né, que estava fazendo essa coisa, mas você, intuição, o lado intuitivo, é o lado do ser, o ser que nós somos é intuitivo, você está chamando de essência, o que nós aqui chamamos de consciência, e sem problema nenhum, só para esclarecer, essa fonte, ela, ela é consciência, ela, vamos dizer, é mental também, como descrevia o antigo Caibari, mas, assim, a palavra, talvez, que realmente, para mim, hoje, mais se adequa, é a questão de ser consciência, e aquilo que nós somos, é uma consciência individuada, uma parte do todo, e está totalmente conectado e mergulhado nele, e, por outro lado, está experimentando esta realidade virtual ou ilusão, né, através de um avatar, né, de uma percepção de um ser individual, separado dos outros, e aí, totalmente enganado e buscando as soluções fora, né, mas tanto para conhecer a fonte, como para conhecer nós mesmos, como para conhecer, o funcionamento da realidade, o mergulho é interno, por quê? É, a consciência que nós somos, é parte do todo, que está criando tudo, e nós estamos cocriando, interagindo, dentro desse ambiente, gerado pelo todo, fazendo as nossas escolhas aqui, né, e, e, com as nossas intenções, com as nossas percepções, e, então, é, o caminho é interno, né, quer dizer, como você citou, aliás, acho que eu coloquei numa publicação, para anunciar aqui o nosso bate-papo, você está citando alguém lá, falando sobre aquela questão de espelho, né, a realidade externa, ela é um ambiente, que funciona muito como um espelho, tanto através do outro, como de qualquer situação, tudo aquilo, a gente não vê o interno de ninguém, e o interno de nenhuma situação, a gente vê o que parece ser algo externo, e atribui aquilo que a gente tem em nós, sobre aquilo, então, como é que ser, o externo, é um bom caminho, pode ser muito bem utilizado, para buscar o autoconhecimento, também, por causa dessa característica, que a gente vê fora, aquilo que a gente tem dentro, e eu achei muito apropriado, e por isso que eu selecionei aquela publicação, para compartilhar, e a gente comentando, avisando sobre a reunião, sobre o bate-papo, e o caminho é interno, o caminho é interno. A gente sempre traz também, que essa vida aqui é uma experiência, então, se ela é uma experiência, ela tem que ser experimentada, então, digamos que experienciar esse externo, é um caminho para conhecer o que está aqui dentro, não vamos dizer que é o único caminho, porque existem muitas formas, de você se conectar com essa fonte, pode ser através da meditação, ou através daquilo que a pessoa acredita, você pode fazer isso olhando para dentro, mas se a gente está aqui, para vivenciar isso daqui, é através desse caminho, que está do lado externo, dessas coisas que a gente vivencia, ou que vem até nós, seja pela lei da atração, a gente atrai isso pela vibração, energia, mas de alguma forma, a gente está vivenciando isso que vem até nós, para que aquilo que está aparecendo, aquilo que a gente está identificando, está notando, é uma projeção daquilo que está dentro da gente, então, por isso que dizem muito que, quando você muda, tudo na sua volta muda, não quer dizer que talvez, aquilo que está do lado de fora, vai mudar fisicamente, mas vai mudar porque você está olhando por outra perspectiva, você escolheu olhar por outra perspectiva, porque aquilo que você vê, você decide aquilo que você vê, então, aqui não é aquela frase que você disse, que eu postei ali, que você compartilhou também, o externo, como um reflexo do que está aqui dentro, é um caminho para conhecer o que está aqui dentro, mas se o externo for, algo que vai fazer com que eu busque essa fuga, eu vou usar o externo para fugir, para, estou com muitas questões para resolver, então, eu vou fazer alguma coisa, eu vou fugir para não olhar para isso, aí é uma fuga, não é um caminho para conhecer o que está aqui dentro, mas como um reflexo, para entender o que está aqui dentro, essa experiência que é, digamos que é um dos motivos para a gente estar aqui. Pelo meu próprio aprendizado de vida, que eu cheguei a comentar um pouco com você, chegou um ponto da minha vida, que infelizmente, pela dor, eu tive um aprendizado gigante, e pude ter a oportunidade de chegar a muitas conclusões sobre a vida, pelo menos temporárias, para aquele momento meu, mas uma delas que é válida, na minha opinião, e que depois eu entendi como e por que, através do My Big Tom, mas assim, esta é uma realidade de aprendizado, absolutamente tudo o que acontece aqui, quer a gente rotule de positivo, negativo ou neutro, é oportunidade de aprendizado, é para isto e para nada mais, que esta realidade existe, ok? Agora, claro, nada impede que você aprenda se divertindo também, e claro, que se você está tendo dificuldade em lidar com a coisa, também não impede que você eventualmente tenha sofrimento, está tudo aí para ser experimentado, agora, uma vez que você percebe, começa a colaborar com o processo, observar as nuances, as dicas, os insights, e caminhar de uma forma positiva, trabalhando com isso, como aquilo que realmente é, você consegue mudar totalmente a perspectiva, porque é aquilo que você falou, como se fossem lentes de óculos, aquela forma como você escolhe perceber as coisas, vai tingir todo o ambiente, então, se você está percebendo aquelas coisas de uma forma positiva, você está bem internamente, aliás, foi outra coisa que eu publiquei hoje, não sei se foi bem entendido, eu coloquei lá alguma coisa mostrando um sol interior, quando você está com o sol no interior, não importa que não esteja o tempo lá fora, ele vai estar ensolarado, e a ideia era um pouco tentar transmitir essa ideia que você está falando aí, que é, você vai, agora que você mencionou essa frase que você postou, tem o trecho que Jesus Cristo menciona também, que se teus olhos forem bons, o teu corpo será repleto de luz, então, se teus olhos forem bons, para tudo aquilo que tu olhar, se tu olhar pelos olhos físicos, ou talvez os olhos da ilusão, aquilo ali vai ser um sofrimento, vai ser algo ruim, mas, tem algo por trás daquilo, se essa experiência aqui sempre nos traz um aprendizado, então, essa expansão da consciência acontece através desses aprendizados. Sim. Sim, e a expansão da consciência, ela te permite ter esse tipo de visão, porque você começa, você dá um passo para trás, e deixa de estar tão envolvido como crença, que é aquele sair da caverna de verdade, ou sair da matrix, ou expandir a consciência, não é que você vai abandonar isso aqui porque não presta, não, é porque você vai descobrir a verdadeira utilidade disso, e sair da ilusão que você tinha de que aquilo era outra coisa. Essa não é uma realidade material desenhada para você ter a vida material, comprar coisas e morrer no final e ir embora. E acabou-se. Não, não é isso. Essa realidade é, quando você expande a sua consciência, começa nesse processo, você percebe do que se trata, e você vive melhor, porque você sabe com o que está lidando. Esse é o meu ponto de vista por hora, que eu cheguei até aqui, mas assim, esse é um que me parece que só vai ficar mais claro, não vai desaparecer, que é justamente isso. Então, essa realidade é real? É real no sentido do que ela está se propondo a fazer. Cada coisa que cada um de nós experimenta é real, e pode ser útil para nós, e a gente pode encarar de uma forma positiva, extrair suco disso, ou desperdiçar. O nível abítrio meio que está nisso aí. Você pode tanto aproveitar, ou pode desperdiçar. Mas é na vivência e no aproveitamento disso que a gente vai extrair suco disso. Eu costumo dizer o seguinte, quando a pessoa não aproveita o que está experimentando, inclusive aquilo que eventualmente causa alguma dor, é a mesma coisa que ela está fazendo um suco de laranja lá, com uma dúzia de laranjas, aí quando termina, ela joga o suco fora e começa a comer a casca, não aproveitou nada. Depois de todo aquele esforço que passou, ainda não se beneficiou. Sim. E já vê aquela coisa que tudo aquilo que a gente foge nos persegue. Então, que nem você mencionou, a gente não está aqui para, quando despertar, fugir disso, mas para entender a realidade disso. Mas você sabe que eu acho curioso, porque uma coisa que às vezes contribui para isso, é que, claro, tem todos os tipos de percepções, interpretações circulando por aí. Eu me lembro de ter lido em algum lugar, alguém dizendo que Bunda passou por tudo aquilo, fez durante muitos anos uma tentativa de passar adiante o que ele aprendeu, e na hora que ele estava supostamente lá morrendo, parece que ele teria dito que ele já tinha feito a parte dele e que aqui ele não pisaria nem ferrando. Eu estou exagerando, na forma de dizer, mas eu vi alguém falando alguma coisa assim. E, assim, é claro que esses seres iluminados, que chamam às vezes de avatares, que são pessoas que transmitiram mensagens importantes, a gente não tem como saber hoje o que foi aquilo que ele disse realmente e o que foi que puseram na boca dele. Mas a mim não cabe, não cabe de forma alguma, você imaginar um ser iluminado que chegou num ponto de descobrir o que descobriu e tentar passar algo positivo para as pessoas, dizer que nunca mais é voltar aqui, porque nem pensar, né? Tipo, estou saindo e fugindo daqui. Cara, se esse ser que chegou nesse ponto não compreendeu que a realidade é sobre amor e se ele realmente ama, ele faria isso quantas vezes fosse necessário, né? Então, assim, para mim, fica meio claro que essas palavras não saíram da boca dele, se é que realmente existiram. Porque esse processo da iluminação, ele acontece em pequenos detalhes da nossa vida. Digamos que uma expansão da consciência, uma aprendizada, uma pequena iluminação que aconteceu ali. E aí, no Buda também, eu li uma vez uma parábola, que eu também não sei se é real, mas fez muito sentido para mim, é que Buda, ele não atingiu a iluminação quando ele saiu por aquela busca e ficou lá embaixo da árvore meditando e atingiu a iluminação e saiu. Tipo, saiu da terra. Não vai voltar mais. Mas sim, quando ele saiu para essa busca, ele tinha família, tinha tudo na volta dele ali. Mas ele saiu por essa busca, porque ele queria, talvez, entender algo que estava dentro dele como um vazio, algo que estava inquietando ele. Então, ele saiu para essa busca e aí, nessa busca, ele percebeu que tudo já estava dentro dele. Tudo já estava ali. Então, quando ele atingiu essa iluminação, ou seja, quando ele percebeu essas coisas, quando tomou consciência sobre essas coisas, ele ainda continuou vivendo. Continuou passando os ensinamentos, enfim. Não sei como é que continua a história, mas... Eu acho assim que, pelo que eu me lembro, ele viveu, sei lá, até 70 anos, 60 e poucos anos, e durante todo o período que ele esteve vivo, ele esteve tentando transmitir as ideias para ajudar as pessoas a saírem do sofrimento. Ok? Claro. Agora, isso hoje a gente poderia transmitir. É uma forma de expansão da consciência. Ele estava tentando iluminar um pouco aquelas pessoas, expandir a consciência delas, mas assim, ele dizia aquele tipo de coisa que está indo para nunca mais voltar, quer dizer assim, ele não vai voltar com aquele mesmo Buda, com aquela mesma palavra, naquele mesmo lugar, assim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que se ele, a consciência que ele é, jamais se recusaria a ajudar em qualquer outra instância que fosse necessário comparecer, porque o tipo de pessoa que atingiu isso, atingiu um grau de amor tal, que não se recusaria jamais a ajudar, a deixar de ajudar alguém. Entendeu? Então, assim, às vezes o que eu meço um pouco, seja lá se foi Buda, Jesus, ou quem tenha sido, eu avalio o que estão dizendo que ele falou, sempre por esse tipo de parâmetro. Entendeu? Porque, assim, muita gente já foi dar pitaco e escrever coisa lá que não saiu da boca do fulano ou do Beltrano e modificar as coisas. Então, a gente precisa de algum grau. E veja, se o que está sendo dito é amoroso e tem um cuidado com o outro, com o próximo, com o próximo, com o ex-vermelhante, se traz consciência, falou. Acredito piamente que falou. Mas se não é bem isso, é alguém que andou botando coisa na boca do sujeito. Porque o que não faz sentido, não faz sentido. Outra coisa importante que você citou é essa questão da iluminação. A palavra iluminação dá a impressão que vai bater uma luz e pronto. E aí você se transforma e se desmaterializa. Gente, não é nada disso. É um processo. É como você disse. Cada pequena coisa em cada pequena situação vai com ponta. Você vai tendo pequenos saltinhos aqui ou ali, tendo insights. Às vezes, um é um pouco maior, outro é um pouco menor. Mas trata-se de um caminho. Não existe piques de chegada. É uma coisa contínua. Evolução não tem limite. Qual que é o limite da evolução? Quem pode me dizer aqui de pé junto que o limite da evolução é esse ou aquele? A evolução é um negócio que acontece aqui na Terra há 4 bilhões de anos e no universo há 14, que agora estão dizendo que é 28 ou 30. Mas tem isso para falar dessa realidade aqui. E onde que acaba isso? Não acaba. Não acaba. Enfim. O que é iluminação? Se a gente for trazer o sentido da palavra iluminação. Não precisa ter nenhum significado em sânscrito difícil de ser entendido. Não. Iluminação é do sentido da palavra mesmo. Tu acende uma luz e ela ilumina o lugar. Então, se tu entra num lugar que está escuro e tem vários objetos no chão que tu no escuro não consegue enxergar, pode tropeçar, bater em alguma coisa, tu acende a luz e vai enxergar onde estão as coisas. Então, o que a iluminação faz é te ajudar a enxergar o que está ali e aí tu vai entender o porquê que aquilo está ali, vai tirar do caminho. Mas as coisas vão continuar ali. A iluminação é te enxergar algo que estava ali, talvez algo que tenha que melhorar, mas esse processo da iluminação vai acontecendo aos poucos. É gradual. A gente não está aqui para fugir daqui, senão a gente não estaria aqui. Não, não. É por isso que eu citei, inclusive, isso que eu li, porque eu li aquela história de puta e eu falo assim, meu, isso não faz sentido. Ninguém está fazendo a coisa assim. Na verdade, você está vindo aqui porque o Tom, nas pesquisas dele, o que ele descobriu que isso aqui é como se fosse uma grande escola. E, na verdade, é uma escola melhor do que a opção que a gente tinha antes dela existir, como consciência que somos, ok? Então, ele chama, ele descreve isso aqui como se fosse um fast track, que é uma pista rápida, de maior velocidade, para a evolução da consciência. Isso aqui não é para a evolução do boneco, é para a evolução da consciência que pilota o boneco, é para a evolução da essência, é para a evolução da centelha, é para a evolução do eu maior, a evolução da alma, cada um chama como quer, mas aqui é uma experimentação que parece material, tem regras de interação bastante claras, que no mundo mental, se você for pensar onde você, como consciência, talvez vivia antes, é algo mais parecido com o sonho, onde não tem regras definidas, e você não liga coisa com coisa, e tem muito mais dificuldade de aprender. E aqui, como existe um conjunto de regras coordenando o funcionamento do ambiente, fica muito mais fácil você entender, olha, eu fiz tal escolha, deu-se tal processo, saiu tal resultado, e agora, em função daquela escolha, eu tenho outro. por exemplo, escolhi casar com fulano, aí escolhemos juntos, e eles, seja lá quem ele ou ela, escolheu casar, formou um casal e resolveram ter filhos, escolheram juntos, aí tiveram dois ou três filhos, um menino, duas meninas, seja lá o que for. Então, assim, uma escolha vai levando ao desenvolvimento de outras possibilidades, e você continua escolhendo, e você vai vendo esse processo, e você pode se olhar positivamente para ele, se escolher olhar dessa forma, escolher olhar o que você pode se trair dele, você tem o que aprender, tem muito o que aprender, e, na verdade, é o único objetivo da existência, claro, você pode aprender se divertindo, e você pode aprender de uma forma nem outra, e pode aprender sofrendo. Eu prefiro aprender me divertindo, esse negócio, eu já passei por aprender sofrendo e não sou fã dessa modalidade. Sim, então é como se aqui tivessem aspectos para essa consciência evoluir que só existiriam aqui, como um ser humano. Exato. Que nem você estava mencionando ali, Buda e esses avatares, eu sempre gosto de olhar para essas histórias, para esses seres também, percebendo que, uma vez eu li uma história também de que o cristianismo era uma interpretação errada de Jesus, e o budismo era uma interpretação errada de Buda, porque tudo virou ismo, virou isso, mas em essência todos eles vieram trazer essa consciência, essa consciência de que você é mais do que isso daqui, mas você está aqui para viver isso daqui, não para se prender, não para fugir, mas para ter esses aprendizados, essas coisas que vão surgindo, e como você falou da escolha, eu acredito muito nisso também, que a gente está aqui justamente para escolher, para viver. Então, beleza, tu vai lá, tu vai esquecer quem tu é em consciência, tu não vai estar nesse grau onde tu vai ter ciência sobre tudo, tu vai estar lá com a tua consciência um pouco mais limitada, mas nesse processo de desenvolvimento como ser humano, tu vai permitindo que essa consciência cresça dentro de ti, vai te tornando consciente de quem você é de verdade, junto dessa vida e junto dessa experiência também, percebendo que essa consciência está se experienciando dentro desse planeta e dessa vida. E aí, pode falar. Não, não, termina, perdão, é que eu pensei que você tinha parado. É justamente isso, que certos aspectos, talvez, para a evolução dessa consciência, só evoluem aqui, numa experiência desse tipo, numa experiência como um ser humano. Talvez em outros lugares, não sei, mas é como se a consciência precisa vir como um ser humano aqui, entrar nesse avatar para vivenciar tudo isso e permitindo que essa consciência vá expandir dentro dela. E eu sempre também penso que a consciência não está só dentro dos seres humanos, mas ela está em basicamente tudo o que está aqui como criação da natureza também. Então, eu sou natureza, assim como a consciência que está em mim, dentro dessa natureza aqui, está naquela planta, naquela flor. E aquela flor tem a sua forma de expressar essa consciência, florescendo, dando seus frutos e eu como ser humano tenho a forma de expressar essa consciência, ficando consciente, reconhecendo, amor ao próximo, perdão, autoconhecimento, fazendo com que eu consiga me ver como parte disso, mas também com a minha individualidade, com a minha essência. Eu acho, assim, fantástico, perfeito. Vou te comentar aqui um pouco para você e para quem normalmente te acompanha e que esteja aqui hoje e não acompanha o nosso canal aqui, a visão do Tom Campbell, o que ele propõe como mapa e não para você acreditar em absolutamente nada. É um mapa para você experimentar e ver se a sua experiência de vida valida. Pois é que a consciência é fundamental e tudo mais é derivado dela, é gerado por ela ou, como você acabou de colocar, é uma expressão dela. Não existe absolutamente nada em lugar algum que a gente possa, que a gente conheça ou possa vir a conhecer que não seja uma expressão da consciência. consciência, você pode colocar isso como sinônimo de vida, de natureza, de experimentação, é alguma coisa contínua, que é fluida, que não para nunca. A gente está sempre num tal momento agora que a gente não consegue agarrar, porque a cada segundo, a cada microsegundo, ele vai fluindo. Nós estamos experimentando tudo isso através dessa vida e consciência que somos e nós somos uma parte dela e todo o resto é a outra coisa. Vamos dizer, todo ser vivo, e se você, mas eu falar, todos são expressão da consciência. Agora, se você falar em termos de estar consciente, de ter consciência ou de estar sendo pilotados mais apropriadamente correto por consciência, todo ser vivo, vamos dizer, animal, vai de qualquer grau, ele tem algum grau de consciência. Eu não sei dizer, imaginaria que as plantas, não é que eu não sei dizer, eu diria que a planta, até as plantas têm algum grau de consciência, mas é um grau bastante mais baixo de percepção, de possibilidade, de escolha, porque a consciência, nas pesquisas do Tom, ficou claro para ele que a consciência é algo que tem, que busca crescer e que ir fazendo escolhas. E esse todo ser vivo que tenha escolhas significativas para ser feitas, têm uma consciência pilotando ele, seja uma consciência individual ou seja algo tipo, sei lá, uma colmeia, que é uma consciência talvez mais coletiva ou talvez formigas, coisas que são muito pequenas, mas que podem estar sendo coordenadas talvez por uma consciência conjunta. Mas tudo que é vivo é consciente, principalmente em termos... E tudo que... Todo o resto é uma expressão da consciência, está sendo criada por ela, está sendo virtualmente criada por ela. E com relação àquilo que você falou, com relação... Ele conseguiu propor uma forma de evolução da consciência para chegar até a nossa situação atual e dentro disso, primeiro existe a consciência fundamental. Aí ela cria as consciências individuadas a partir dela e tudo isso naquela busca da evolução. E quando ela cria mais consciências dentro dela mesma, existe a possibilidade porque antes era uma consciência monolítica que pensava sozinha. E quando ela cria outras consciências dentro dela, passa a poder haver interação entre essas consciências individuadas e com a fonte. Isso, vamos dizer, como é uma coisa totalmente mental, ele descreve isso como se fosse um grande chatroom. Eu descrevo isso como se fosse um grupo de WhatsApp incógnito. você tem lá 20 pessoas, 200 pessoas, mil pessoas, 8 bilhões de pessoas que a gente tem aqui e estão lá conversando, trocando ideia, falando besteira, jogando conversa fora porque você manda a sua comunicação, espalha aquilo, recebe resposta, manda a comunicação, recebe resposta. Então, o que ele fala? A vida da consciência era um pouco como isso antes. É troca de informação sem compromisso. Por quê? informação ele gera e passa e recebe algo e não sabe o fundamento daquilo. Mas isso foi levando a evolução até um certo ponto. Até o ponto de criar realidades como esta, esta não é a única, onde você tem regras mais marcantes e você penetra e vive, experimenta através dos sentidos do avatar, piloto avatar e aqui a coisa fica mais consistente porque eu não posso, por exemplo, falar qualquer coisa. Se eu encontro alguém e falo algo ofensivo, eu posso, você é agredido, ou ser xingado, ou ser preso, quer dizer, falando um exemplo idiota qualquer, mas assim, essa é uma realidade com consequência. Você solta uma maçã e ela cai porque tem a lei da gravidade. Você ofende as pessoas em geral e de troca, elas não vão te tratar diferente disso. Então, é uma realidade interativa onde as coisas acontecem, onde você tem a chance de experimentar de tudo e descobrir aquilo que é a coisa mais positiva a fazer e escolher seu caminho da forma mais positiva possível. Então, neste ambiente aqui, por isso que ele diz que é uma evolução, porque assim, não é para a evolução do avatar, não é o corpo que evoluiu, o corpo evoluiu para chegar até aqui e ser como é e talvez continue evoluindo, mas não é o importante, ele é um veículo para a consciência experimentar e aprender e desaprender o que precisa desaprender, como você disse também, às vezes o processo é de tirar coisas de estímulo, muitas vezes a gente passa a primeira parte da vida acumulando esse lixo de coisas, traumas, crenças e tudo mais e depois começa a evoluir, a amadurecer e começa a limpar. Alguns, como você, começam mais cedo e outros começam mais tarde quando, porque perdeu às vezes talvez alguma oportunidade e a coisa veio de um formato mais gritante, e aí você começa às vezes pela dor, mas assim, a qualquer momento, mas é uma forma começa, né? É, e assim, não existe momento certo, o Tom costuma dizer o seguinte, não existe melhor momento para começar a avançar nesse aspecto de evolução do que agora, não sei o que você estava fazendo até agora, mas se não começou, começa, e se já começou, parabéns, continue. E eu acredito muito que o quanto a gente vê, né, que cada vez mais a consciência está expandindo aqui na Terra, presente aqui na Terra, talvez olhando para fora dessa forma com tudo que está acontecendo, a gente não consiga ver isso dentro dessas situações, porque talvez a gente não entenda o processo de dor que isso está passando para que a consciência desperte ali naquele local, naquele lugar, mas talvez esse processo de dor ou aquilo que está acontecendo daquela forma é justamente para que essa consciência floresça, desperte ali. Então, assim como essa consciência está vindo experienciar aqui a vida na Terra, eu acredito muito que todo esse processo da humanidade, da vida aqui, foi algo que a própria consciência foi aprendendo consigo mesma a vida aqui. Eu trago alguns exemplos, porque, que nem eu disse, eu olho para esses seres, esses avatares, e gosto de ver o quanto todos eles trouxeram essa consciência em essência, mas daí surgiram talvez essas separações que o homem fez interpretando aquilo de forma limitada. Então, eu via muito na Bíblia, por exemplo, na Bíblia tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Se a gente for ver o Antigo Testamento, comparando com o Novo Testamento, houve muita ressignificação. É como se o que aparece no Novo é um aprendizado e uma mudança de tudo como era no Antigo. Então, essa consciência, quando ela vem expandindo, ela vem aprendendo com ela mesma, ressignificando. Ó, não precisa mais ser desse jeito, não precisa mais ser assim, vamos expandindo, vamos florescendo, vamos crescendo, e aí vai aprendendo com ela mesma. Que nem, eu acho que foi, não lembro quem comentou aqui, que Deus faz um, tipo, somos cobaias de Deus, alguma coisa assim. Então, ele vem, vamos testar isso aqui, vamos ver como é que vai ser. Você fala que, comentou aqui agora durante o nosso bate-papo, veja, eu não dir, me perdoe, eu estou, é a primeira conversa, eu não pretendia, eu agradeço os comentários, eu não pretendia necessariamente abrir para perguntas, porque é o nosso primeiro passo. a gente pode, não, foi bem, está certo, pelo amor de Deus, é que eu me distraio, eu me distraio no foco e não vejo em volta, mas como eu não tinha intenção, eu nem estava tão preocupado e me distraí mesmo, mas às vezes eu dou uma olhada, mas é que o assunto está interessante, eu passei no tapa. Mas o, esse, como é que a pessoa falou mesmo que você disse, perdão? Nós somos cobaias de Deus. Isso, veja, não deixa de ter, veja, todas essas percepções que surgem e como essa que está sendo colocada, ela tem um fundamento de verdade, mas assim, não é uma cobaia no sentido, ela não está usando a gente como um rato, veja, a fonte, a fonte é uma fonte amorosa, ela não está, e outra coisa, você é um pedaço dela, é como você queria torturar o seu dedo mindinho, vai, você não vai fazer isso, não faz nenhum sentido para você fazer isso, e não faria nenhum sentido para a fonte fazer algo assim, mas ela sim evolui, veja, isso é uma coisa que eu acho fundamental, porque as pessoas, quando acham que a fonte é perfeita, fica querendo achar que a culpa de qualquer problema que a gente tem aqui, é culpa nossa, é um pecado original, é isso, é aquilo, fica querendo colocar, então você põe uma cruz nas suas próprias costas, põe um X e ainda se auto-chibata, veja, não é uma questão, não existe essa questão de culpa, de ser culpado, e você pode ser responsável, isso você, você é responsável pelas escolhas que faz, pelas consequências que surgem das escolhas que você faz, você tem a opção de escolher A ou B, você escolhe o A ou B, e ela leva num caminho, e B leva pro outro, aí não adianta dizer, porque fulano me sugeriu, me influenciou, dane-se, você aceitou a influência, a escolha foi sua, ou você escolheu por modo próprio, ou por influência que você se deixou influenciar, então assim, e não é uma questão de mérito ou castigo, é uma questão de causa e consequência, caminho A leva numa direção, caminho B leva na outra, e mais, seja lá o que for o caminho seguido, os dois vão levar a potencial aprendizado, e a gente cresce, e a fonte cresce, e essa existência desse tipo de realidade, é um suporte total da fonte, para criar ambientes, onde consciências individuadas possam crescer, e o crescimento de qualquer consciência individuada, soma ao crescimento da fonte, porque a fonte, nós somos um pedaço da fonte, então se eu cresço, a fonte cresce também, e a fonte começou, eu cheguei a comentar com o Matheus um pouco ontem também, por essa visão, essa fonte começou com a do tal, a descrição do tal, começou vazia e com potencial, essa consciência maior, esse sistema de consciência, com potencial de crescimento, então ele vem evoluindo, e ele vem experimentando, essa fonte vem experimentando com ela mesma, então o que ela vai experimentar? Ela está dentro da mente dela, e aí ela cria outras pequenas consciências, a partir dela, que ainda seguem dentro dela, começam a interagir, e uma hora dessa chega numa realidade como esta, onde é um palco, de um teatro, onde a gente pode viver vidas e interagir, e aconteça o que acontecer com o avatar aqui, mas com a consciência nunca se sofre dano, a consciência não morre, a vida da consciência não tem fim previsto, nem para terminar, e nem para parar de aprender e de crescer, então é uma coisa instigante, é positiva, e você vê que a partir desse tipo de avaliação, essa fonte evoluiu também, então pode até ser, e o Tom às vezes cita isso, que essa fonte estava lá, experimentando, tentar fazer de algum jeito, mais intervencionista, e tentando empurrar para cá para lá, e até que experimentando, descobriu que a melhor forma é deixar rolar, porque nós estamos fazendo as coisas, adquirindo responsabilidade do que fazemos, experimentando a consequência, aprendendo e fazendo melhor, e você percebeu muito bem uma coisa, que é essa questão da melhora, é muito delicado falar dessa melhora hoje em dia, porque a gente olha em volta, a situação está tão aparentemente horrorosa, com todos os fake news, e com tudo que rola, que a gente não tem mais noção nenhuma, de se é verdade ou não, dá a impressão que não houve evolução alguma, mas alguém me deu um exemplo, e eu não lembro quem foi, eu assisti a alguma coisa, alguém citou, e eu achei fantástico, estou até para fazer alguma publicação, em alguma eventual live sobre isso, que é, você quer ver como houve evolução? Se você quer ver como houve evolução, você pega um seriado, tem um seriado de uma moça, que mora na Inglaterra, vai até a Escócia, eu acho, e passa por um portal, e volta para o passado, sei lá, 200, 300 anos, encontra os ancestrais lá, do marido dela, e encontra uma outra pessoa, se apaixona, e ela começa a viver lá, ela tem que viver lá, que ela acidentalmente saltou para o passado, é um enredo, pouco importa a viabilidade disso ou não, mas o que acontece, ele disse que o autor tomou muito cuidado em levantar os detalhes de como era a vida daquela época, e a vida daquela época, tinha felicidade também, tinha eventualmente amor, aqui e ali, e agora, você consegue ter uma noção do que era 200 ou 300 anos atrás a vida, e você vai descobrir que houve evolução, se você comparar o que acontecia, e que aparentemente são, descrescendo a questão romantizada, parece que ele tomou detalhes de como era a vida, porque a moça, por exemplo, não sei se ela mexia com alguma coisa medicinal, e ela começou a usar plantas, ela estava lá 300 anos no passado, mas ela ainda tinha o conhecimento dela, e começou a usar plantas para curar massagem e outras coisas que ela conhecia, e eu me lembro que eu assisti um pedaço, eu não assisti tudo, mas mostra, até porque o negócio fica tão feio uma hora, que você fala assim, Deus me livre, eu falei, não quero seguir isso, porque a realidade, o que importa disso tudo, é que ela, não importa o que ela estivesse tentando fazer lá, mas a realidade, ela começou a conseguir curar as pessoas com plantas, e daqui a pouco estava sendo quase ameaçada de ser queimada, como bruxa, mas a vida naquela época, se você tem dúvidas, se houve evolução no ser humano, assista esse negócio, é 250, 300 anos atrás, e é o suficiente para você perceber que houve uma evolução gigante, nós estamos evoluindo, ainda que não pareça, a mensagem é positiva, estamos evoluindo. Outra aqui, eu não lembro quem é que disse essa frase, mas que a consciência, ela jamais volta ao tamanho normal, ela não regride, não volta, ela só expande. Eu acho que foi o Einstein. Acho que foi o Einstein, né? Então, eu acho... A mente, ele não falou consciência, ele falou mente, uma mente que depois de expandida, jamais volta ao tamanho normal, é alguma coisa assim. É, talvez ele podia estar se referindo à mente superior também, então... Mas, de alguma forma, a consciência também, que não... Quando ela expande, ela não volta, ela não regride. Então, por mais que a gente veja essas coisas que estão acontecendo, e a gente não consiga entender como pode, hoje, as coisas estarem melhores do que estavam antes, mas, talvez, tudo que aconteceu foi justamente essa consciência expandindo e aí, através de... Ou de dor ou de felicidade, mas ela vem expandindo. Então, hoje... E amanhã vai ser... Amanhã vai ser... Melhor do que hoje. Então, amanhã, a consciência vai estar mais expandindo do que está hoje. Assim como daqui... O Tom tem uma sensação, dele, não sei qual grau de profundidade ele tem, mas ele não costuma falar coisas sem base, ok? Mas ele costuma dizer o seguinte, que se a gente conseguisse que, sei lá, pelo menos 10% da humanidade a 15% da humanidade despertasse para essas coisas que a gente está conversando aqui, expandisse um pouco a consciência, isso seria suficiente para gerar uma massa crítica que ajudasse a bola a rolar, tipo bola de neve e começar a expandir com mais velocidade. De qualquer forma, hoje já tem uma velocidade maior do que já teve, porque se você olhar, só pelo fato de existir a possibilidade de estar conversando aqui e pessoas se conectarem de qualquer lugar, desde que compreendam a língua e acompanhar isso, estudar, hoje a gente tem um acesso que está disponível, mas quem não está desperto não usa, não usa para essas coisas, mas ele está aí, e você tem, por exemplo, uma professora, não sei se você conhece, a professora Lúcia Helena Galvão, da escola Nova Acrópole, que pouco importa a questão da escola, eu não sou aluno nem nada, mas eu sou adepto da sabedoria que essa mulher passa, ela me ensinou muitas coisas, eu aprendi muito, expandi muito com ela, e vejo assim, hoje você olha e vê, ela tem, acho que estava comemorando esses dias, que chegou a 750 mil seguidores aqui no Instagram, e, porra, um assunto delicado como o nosso, que ela trata de tentar esclarecer as pessoas, para que elas percebam qual é o papel delas, a responsabilidade delas, desse crescimento, de buscar o próprio crescimento, de tornar a realidade melhor, através de melhorar a si mesma, ela, não é um assunto que você sinta que seja tão fácil assim, de que as pessoas se interessam, no entanto, ela vem, porque ela já fazia muita coisa no YouTube, e começou a fazer bem mais recente que o Instagram, no entanto, ela já está com 750 mil seguidores, isso é um sinal lindo. Sim, porque a consciência é uma vitória. 750 mil não dá 10 ou 15% da humanidade, mas é um belo número, animador. E, que nem você comentou lá no início, que a gente não pode mudar o que o outro está pensando ou o que o outro é. Não. Porque, dentro da nossa individualidade, talvez, o nosso papel, junto com a expansão dessa consciência, é expandir a nós mesmos, se autoconhecer e melhorar a nós mesmos, para que o que está ao nosso redor também melhore. Uma vez eu me perguntei como é que a gente poderia despertar a consciência do outro. E a resposta que me veio foi que é despertando a nossa. Porque quando tu permite a consciência despertar em você ser aqui, de alguma forma ela vai afetar o que está ao redor da forma que tiver que ser. Então, não é mudando o outro, não é mexendo no que está do lado de fora, mas não, é cuidando do que está aqui. E, através do autoconhecimento, a gente vai se conectando com a fonte que está dentro da gente, com a consciência de alguma forma que está separada aqui nessa experiência dentro da gente. Então, teve uma pessoa que perguntou também se a meditação é um caminho para a iluminação. Eu acredito muito que a meditação ela é um caminho para te parar, ficar consciente do que está acontecendo e aí depois continuar vivendo. Eu acho que a iluminação, como a gente tinha conversado, ela acontece através dessa vida, os processos de iluminação. A gente está aqui para experienciar ela e essa iluminação é justamente essa permissão da consciência, essa expansão dela. como você falou antes, essa questão da iluminação tem vários degraus e vários passos. É um processo que não tem fim previsto. Então, assim, tem gente que acredita, espalha, que me iluminei. E aí a gente fala, agora eu sei tudo. E tem gente que pensa que o cara que está iluminado anda sobre o gelo e sobre a água e não tem mais doenças e não tem mais dor de dente, não chuta o pé da cama e coisas desse tipo, né? Estou brincando, assim, obviamente, mas é uma característica... Me desculpe, exatamente. Eu costumo usar o humor, eu acho muito legal, também me identifiquei muito com o Tom, porque também tem essa característica que deu o humor para aliviar um pouco o assunto, mas, assim, ninguém vai sair voando nas nuvens, né? Porque se iluminou, né? Se você der um passo e não sair voando na nuvem, isso é lá, quantos passos você vai precisar antes de sair voando na nuvem, se é que esse processo existe. Mas não existe final, né? Então, assim, o cara que alega que já chegou foi o Edwin que chegou lá, só não quer dizer que ele não teve realmente um esmampo, né? Mas, assim, o cara que chegou, ele não fica anunciando que chegou, ele não está aí para isso, até porque não vai resolver nada. Cada um só pode buscar a própria eliminação dentro desse processo do contínuo, cada um vai chegar ao ponto que estiver a cada momento e vai fazer o melhor disso. Como você acalmou, eu concordo em gênero no meio de grau, evolução é um termo individual, não é? Não existe, o Tom tem uma frase que é essa, não existe evolução em grupo, ponto. O que existe na busca do grupo é, sim, você caminhar ao lado de outros buscando uma mesma coisa, que é a sua própria evolução, você está buscando a sua e a pessoa está buscando a dela e você contatar, né, pessoas que estão no processo e você assistir, por exemplo, um bate-papo como o nosso aqui que pode ser útil para a sua autocompreensão, não para você saber de nós, mas para você saber de você, observando que cada um de nós é um outro eu, né, eu sou o outro você, como diz alguém, né, então, os processos são parecidos, e você pode estar buscando alguma coisa que te, né, ter aquele disparo, algo assim, mas o processo é interno de cada um, né, não existe como você iluminar ninguém, nem você iluminar por atacado, nem individualmente, você pode buscar a sua expansão e cada um pode buscar a sua e você pode, nesse processo, acabar sendo um exemplo, porque alguém está observando e vendo que a sua vida, você está sendo diferente, a sua vida está sendo diferente, a pessoa pode se sentir atraída, interessada por aquilo e pode até buscar ajuda e informação, talvez aqui nessa live, por exemplo, ou no canal, ou alguma coisa assim, mas cada um tem que dar seus próprios passos, se você não der seus próprios passos, você não chega a lugar nenhum, não é olhando o outro que vai levar você lá. Exatamente, a melhor forma de afetar esse coletivo é cuidando de si mesmo, é na sua individualidade, na sua expansão, você vai contribuir para a expansão da humanidade, para o coletivo, então, eu acho que é uma coisa que nos frustra bastante, uma coisa que me frustrou no início desse despertar, digamos assim, foi que quanto mais eu buscava essa expansão, quanto mais eu buscava esses estudos, quanto mais eu buscava me autoconhecer, parece que mais problemas eu encontrava, e aí eu chegava a me perguntar, tá, mas então eu estou fazendo errado, porque eu estou buscando isso e parece que mais coisa aparece, eu estou buscando isso e eu continuo me irritando, eu continuo tendo esse sentimento, essa raiva, isso, aquilo, mas é justamente essas coisas que começam a aparecer quando você busca iluminar aquelas coisas que estavam ali de alguma forma para serem trabalhadas, então, você continua sendo ser humano, e não vai ser nessa realidade aqui que você vai de alguma forma chegar nesse nível de iluminação e pronto, vai sair daqui, você em algum nível, em algum estado de consciência, você já é isso, você já é esse todo, você já é esse ser grandioso, mas aqui dentro, você tem a sua individualidade, então, é vivendo essa vida, é se vendo também como ser humano e aí, quanto mais humano você se torna, mais divino, mais conectado com a fonte você vai se tornando porque a fonte veio se manifestar, a consciência veio se manifestar aqui nessa natureza, nesse ser humano, então, quanto mais você se conhecer como esse ser humano, entender seus processos, não ficar pensando em mudar o outro, mas sim mudar aquilo que você vê sobre o outro, ou a sua parte dentro disso, você vai chegando cada vez mais perto dessa fonte que está em você e não significa que essas coisas vão parar de acontecer, não significa que pronto, atingi a iluminação, nada vai mais me irritar, nada vai mais me acontecer, isso é uma ilusão espiritual. E você, isso é a coisa do ego, na verdade, o ego tem um monte de crenças e essa é uma delícia. Isso é uma ilusão. Mas o o outro é espelho para nós, porque nós vemos repetido nele o que está dentro, a gente pensa que o outro está fazendo isso ou por isso ou por aquilo, nós que estamos pensando o outro nem sabemos o que nós estamos pensando. E o piso de verso é verdadeiro, nós também somos espelhos do outro, então, tudo aqui é oportunidade de atrizar. Agora, com relação à questão da meditação que você comentou, eu queria fazer um comentário também, porque é o seguinte, o que é consciência, o que é o espírito, o alma, a espelha, o maior, a essência, o que você, aqui no caso, eu vou estar chamando de consciência, ou parte da consciência que é maior, mas é isso aí a mesma coisa. Agora, o que é essa consciência? Essa consciência é onde, a consciência é o que eu sou, então, é onde eu percebo tudo, eu percebo que eu tenho um corpo, eu percebo que eu estou falando com você através do seu parque, eu percebo que tem pessoas nos acompanhando, eu percebo que eu estou sentindo nesse momento enquanto estamos conversando, eu percebo o que eu penso eventualmente, o que eu falo, o que eu chego, o que eu toco, então, eu percebo a consciência, o que ela é, o que cada um de nós é, nós somos consciência, e o que ela faz? Ela percebe as sensações, que vem através do avatar, os sentimentos, ela observa os pensamentos, é isso que ela percebe. Não existe, até hoje, não encontrei, nada que esteja fora disso, qualquer coisa que a consciência que você percebe, a consciência que você percebe, ela é uma dessas três coisas, e a consciência é onde tudo isso é percebido, e é o que está percebendo tudo isso, é como se fosse uma grande tela que se projetasse coisas, e ela mesmo percebesse o que está projetando, e o que ela projeta são essas coisas, então, essa consciência está vivendo, e ela não sai da fonte, não existe um lugar para ela ir fora da fonte, agora, ela está como parte da fonte, mas ela tem essa percepção de um indivíduo, e ela está vivenciando essa realidade através de um fluxo de informação que ela transforma em tudo que ela percebe, uma forma de descrever, uma metáfora, e o que acontece, a mente, vamos chamar aquilo que a gente pensa, é onde eu queria chegar, vamos chamar de mente a parte da ferramenta da consciência que pensa, que percebe esses pensamentos, que tem esse pensamento, e é uma ferramenta da consciência, às vezes a gente equivale consciência com mente, porque alguns usavam a palavra assim, mas não é isso, bem, vamos, é uma outra forma de descrever, a mente é a parte que pensa, se você parar de pensar, você não deixa de existir, porque você é a consciência que está por trás do pensamento, está observando, o problema com o pensamento é que a gente deixou ele crescer solto, ele corre louco, funciona o tempo todo, te deixa mal louco, ainda faz com que você pense o que é o que pensa, foi o que ele fez com o René Descartes, que pensa e logo existe, não, se você parar de pensar, você não deixa de existir, então, a meditação, ela é uma forma de você perceber mais do que você é, porque você vai trabalhar em sair fora de todas as sensações do corpo, neutralizar os sentimentos e chegar a um ponto onde você consegue ter um domínio dos pensamentos e esvaziar a mente, e você continua existindo e continua percebendo que continua existindo, então, aí aquilo que sobrou, que você está existindo, é o que você realmente é, a consciência que você é, e nesse momento, se você nunca fez isso, vão ser só palavras para você, uma descrição vazia, mas eu estou descrevendo o melhor que eu faço a experiência pela qual eu passei, para que poder te transmitir, para quem está nos ouvindo, a melhor ideia possível, então, quando você está meditando, não é isso que vai te iluminar, isso é o que vai permitir se conectar mais com você e perceber mais de você daquilo que está lá dentro, daquilo que você é, evitando todo esse ruído que vem das percepções que você normalmente deixa correr solta, em especial dos pensamentos, o pensamento é uma ótima ferramenta, a razão, a lógica, para ser usado a gosto, você não está em martelo, você não está em martelo, treinando todos os lugares que você passa, você usa o martelo, você precisa pregar um prego, e a mente não é para ficar rolando feito um rádio toico, que pega qualquer estação, ok? Então, assim, efetivamente, a meditação te ajuda a ter um domínio, e sai um pouco da identificação com os pensamentos, porque o pensamento, do hélio, crença, está tudo meio amarrado, você começa a ter um domínio do pensamento, você começa a se observar, prestar atenção, você tem um pouco mais de presença, de percepção, e te ajuda muito, então, nesse aspecto, eu acho que a meditação pode ser uma ótima ferramenta para te ajudar no processo de iluminação, não é que ela vai te iluminar, ela vai te permitir se conectar com você, e perceber mais de você, desde que isso é que é iluminação, forma de dizer. Sim, concordo muito com isso, ela vai te guiando as melhores possibilidades, porque elas vão estar conectadas com a consciência, então, você vai estar ouvindo ela para guiar no seu interior. Então, eu gosto bastante do exemplo do filme também, que o cara está se olhando pelo reflexo da água, e aí ele consegue ver o reflexo dele, mas daí ele balança a água assim, chacoalha ela, e aí fica tudo em turbilhão, ele não consegue se enxergar. Então, a meditação, esses processos, terapias, talvez também, fazem com que você silencie tudo isso que está como um turbilhão, impedindo que você consiga ouvir aquilo que está aqui dentro, guiando você às melhores possibilidades, ao melhor caminho. Inclusive, é isso aí que a gente aqui chama de intuição, porque você, você, dando uma silenciada no processo mental, que é o processo da razão, da lógica, você começa a entrar em contato com você e acessar mais esse lado intuitivo, onde você tem essas intuições, porque o processo da mente ele só trabalha com as coisas que ele já conhece, e o da intuição, então, ele recebe informação útil de fora, de você mesmo, ou de outras consciências, ou da fonte, e pode ter ideias criativas, do céu que os artistas, por exemplo, ou atletas, e outros espíritas, acessar essas coisas que nos ajudam, mas a gente pode ter ajuda que você se torne, você que recebeu alguma coisa daqui ou da linha, uma resposta, ou uma sugestão, e que pode ser de você mesmo, da essência que você é, e da essência que você é, tem acesso ao todo e a toda a informação que está no mundo, mas se você tiver um ruído muito grande, é que você falou da superfície da água, aqui no tal outro lado, você perde a disciplinidade, a hora que acalma, você consegue acessar, legal, meu amigo, eu acho que a gente teve uma boa conversa, eu agradeço muito a oportunidade da gente ter conversado, obrigado por ter, a gente está com nada essa conversação, e não foi propriamente um convite de uma parte, para outra, a gente vem conversando sobre essa possibilidade há algum tempo, a gente acertou de conversar, agradeço pela possibilidade, como eu imaginava, foi uma conversa muito boa, pelo menos para mim, espero que tenha sido útil, também para as pessoas, e eventualmente a gente pode voltar em outros temas, mas fica aqui, o meu agradecimento a todos que participaram, é sempre uma alegria para mim ver pessoas interessadas, investir o conteúdo, no alto de conhecimento, que é o único caminho que tem para sair, que às vezes parece um buraco dos campos, foi muito bacana ver pessoas interessadas, muito obrigado a todos, muito obrigado a você, e deixo a palavra com você. Eu agradeço pela conversa, pela troca que a gente teve aqui, a todo mundo que assistiu também, que estava ali nos comentários, as pessoas que assistiram, foi muito interessante essa conversa, porque a gente ia ligando os pontos, e quando veio, ia fluindo, ia fluindo, e não parava, e isso é uma coisa muito boa, porque significa que a gente está se ligando nesses assuntos, e a gente vai cada vez mais também permitindo a nossa consciência, dentro dessa conversa a gente vai se ouvindo, vai recebendo, vai falando, e é muito bom essa troca, fico feliz pela conversa que a gente teve, espero que a gente possa ter outras também, com outros temas, como você falou, e foi muito bom, muito bom mesmo, agradeço de coração mesmo. E é, o autoconhecimento é o caminho, a gente, através do autoconhecimento, se conhecendo, se permitindo, a gente vai cada vez mais também permitindo essa consciência vir e florescer através da gente, que a gente também consiga entender as nossas questões dentro desse processo. Então, agradeço. Beleza, perfeito. E como você também disse antes, é um processo que vai, em primeiro instante, ser um processo de descascamento de você se desfazer de uma série de trâneas que está carregando a dor. Muito obrigado pela sua alunos, pela sua doçura na comunicação. Foi uma interação gostosa. Muito obrigado a você e a todos. Eu vou deixar salvo, vou tentar salvar agora, salvo algum problema e compartilho para você se você quiser deixar no teu canal também. De novo? Com certeza. Valeu. Obrigado. Um abraço. Um abraço.